Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula pelo Saúde 5 Estrelas. Gabriel Gonçalves aqui. O tema da nossa aula de hoje é estratégias para você conseguir mais pacientes por meio da fisioterapia, por meio das redes sociais, por meio de parcerias, por meio de indicação. Quero dar boa noite para todo mundo, agradecer a sua presença em mais uma aula desse treinamento que é exclusivo para assinantes e que nessa semana está aberto ao público para que você possa conhecer um pouco mais do nosso produto e entender se ele é aquilo que você está procurando. Se você é um profissional fisioterapeuta ou da área da saúde que deseja viver do seu próprio negócio ou ter uma carreira bem-sucedida, seja dentro de uma clínica, um consultório, um serviço domiciliar ou até mesmo por meio de vendas de infoprodutos, produtos online, com certeza o Saúde 5 Estrelas foi feito para você. O nosso objetivo é que você tenha um serviço 5 estrelas dentro da fisioterapia, dentro da área da saúde. E eu acho que vocês já sabem disso, mas se vocês ainda não sabem, somente as suas habilidades teóricas e práticas não serão suficientes para isso. Nós teremos que dominar os 5 pilares essenciais que não são ensinados na faculdade, que é basicamente gestão, marketing, finanças, vendas e fidelização de clientes. Ou seja, a gente trabalhar e aprimorar todas as experiências necessárias para que o meu cliente possa ingressar dentro do meu serviço, ser atendido por mim e, ao final de contas, sair de lá satisfeito, indiferente de qual seja o preço que ele esteja pagando. Porque quem define o limite do nosso preço somos nós mesmos. Por meio das nossas crenças limitantes, por meio das nossas dificuldades em acreditar no real valor do nosso serviço, mas quando a gente desenvolve essas habilidades, que, de novo, não foram ensinadas para nós na faculdade, a gente aumenta bastante a chance de conseguir fazer isso. Então, fica comigo até o final. Eu vou compartilhar algumas estratégias que, com certeza, vão te ajudar a ter mais resultado aí dentro da fisioterapia. Como eu disse, o objetivo dessa aula, durante os próximos 40 minutos, 50 minutos, é mostrar para vocês algumas das estratégias que eu estou aplicando aqui dentro do meu modelo de negócio, dentro do modelo de negócio dos meus alunos, que, de novo, estão trazendo grandes resultados. Talvez você não saiba, mas eu estou aqui para dizer isso. Eu tenho uma empresa de fisioterapia domiciliar. Além disso, a minha esposa tem uma empresa de social mídia e tráfego pago para profissionais da área da saúde. Ou seja, nós não validamos os nossos negócios apenas na minha agenda. Então, hoje eu tenho fisioterapeutas que trabalham comigo e, com essas estratégias que eu vou ensinar para vocês, eu consigo colocar pacientes para que eles possam atender. A minha esposa, que é minha parceira, junto com os clientes que ela atende, ela usa as mesmas estratégias e consegue lotar a agenda dos clientes que confiam no trabalho dela. E a gente já fez isso dentro do ramo de odontologia, dentro do ramo de medicina, dentro de ramos da área da saúde. E já validamos tudo isso que a gente está fazendo para vocês nos últimos 10 anos. Isso fez com que eu crescesse significativamente o meu faturamento, a minha representatividade e o valor do meu atendimento. E fez com que, há mais de 4 anos, eu esteja com a minha agenda lotada, sem ter problemas de captação de clientes. Acho que essa, com certeza, é a parte mais confortável de tudo isso, porque quando eu comecei, era aquele Deus nos acuda, era aquela dificuldade, demorei 6 meses para conseguir o meu primeiro paciente particular. Vivia em instabilidade, às vezes estava com a agenda cheia, às vezes, desculpa, às vezes estava com a agenda um pouco melhor, às vezes não estava tão bem. Aí eu achava isso, eu achava aquilo. O que eu percebi é que eu não tinha desenvolvido processos eficientes para conseguir pacientes de forma frequente. Eu aposto que você também não aprendeu como fazer isso ainda. O que eu vejo que a maioria dos erros de fisioterapeutas, o maior erro de fisioterapeutas e profissionais da área da saúde na hora de conseguir pacientes é vocês, basicamente, não fazem isso de forma frequente. Vocês ainda acreditam que por meio do boca a boca, por meio de telepatia, por meio de algo superior a nós, os pacientes vão passar na frente da sua clínica ou vão pegar o seu número no Google e eles vão ligar e esses pacientes serão o suficiente para lotar a sua agenda. Quero contar uma realidade para você, isso não acontece. Isso não acontece. Você vai ter que mudar esse seu mindset e entender que para você conseguir ter resultados sólidos, concretos, constantes, você vai precisar aprender a pescar. Você pode jogar, inclusive, o teu produto, o teu serviço na mão de qualquer especialista. Se você não tiver o mínimo conhecimento sobre isso, existe uma chance de você ter bem menos resultados do que você gostaria. O profissional moderno, o profissional, de novo, que quer ter grandes resultados no ano de 2024 e daqui para frente, precisa entender sobre as ferramentas do mercado moderno. Se você não entender sobre isso, infelizmente, você vai patinar. E aqui eu nem quero bater muito nessa tecla porque os meus alunos já estão cansados de ouvir falar sobre isso. Essa aula é exclusiva para os nossos alunos, mas está sendo uma aula aberta, então não é uma aula exclusiva, né? Mas os meus alunos já me ouviram falar disso aqui, de trás para frente, de frente para trás, e aí aprofundando em cada um dos temas dentro do Saúde 5 Estrelas nós temos aula sobre estruturação de serviços, tanto de clínica, consultória e serviços da ministra. Ah, Gabriel, mas você não tem clínica, como é que você ensina como fazer isso? Primeiro, porque tem processos que são muito parecidos entre esses modelos de negócio, e segundo, as aulas nem sempre são só ministradas por mim. Quando a gente fala de consultório, nós temos aula com o Danilo, nós temos aula com o André Pegas, nós temos aulas com outros especialistas como o Felipe, dando aula sobre consultório, assim como a Jaqueline. Quando é sobre clínica, nós tivemos só um dos maiores gestores de clínica no Brasil, que é o Robson Lopes, dando aula dentro do Saúde 5 Estrelas, ou seja, você não aprende só comigo no Saúde 5 Estrelas, certo? Você aprende com vários outros especialistas que ministram aula aqui dentro. Então, é importante ressaltar isso. E quando eu falo para os meus alunos sobre captação de clientes, ou seja, eu digo que isso parte de um pilar. Para você conseguir mais pacientes, primeiro você tem que ter um produto bom. Se você tem um produto porcaria, esquece. Não é porque você tem um diploma na sua parede, dizendo que você é profissional da área da saúde, que você é o bambambam da coisa. Vocês sabem disso, né? Eu, quando saí da faculdade, eu sinto que eu saí cru. Eu sinto que eu não saí com o conhecimento que eu precisava para gerar resultado para todos os pacientes que eu precisava. Eu tive que buscar conhecimento, eu tive que correr atrás, eu tive que fazer curso, eu tive que investir, eu tive que buscar. Ou seja, se você tem um péssimo atendimento, se você é uma pessoa com dificuldade de comunicação, não sabe lidar com cliente, não sabe lidar com pessoas, se você, de novo, não tem confiança, se você não tem um bom produto nas mãos, se você não tem um bom espaço, se você não tem bons equipamentos, se você não tem bons cursos, é muito difícil conseguir pacientes. Tem gente que acredita realmente que o marketing faz milagres. Olha, o marketing lhe engana bem, mas ele não salva um profissional ruim, ele não salva um serviço ruim. Ou seja, para você conseguir mais pacientes, você tem que ter um bom serviço. Seja uma boa clínica, um bom consultório, não estou dizendo que você precisa ter a melhor clínica, melhor consultório, mas você precisa ter algo minimamente viável pensando nas necessidades do cliente. Segunda coisa para você ter uma agenda lotada, você tem que entender de estratégia de atração. A atração é diferente de vender, porque a atração antecede a venda. Primeiro eu atraio as pessoas, primeiro eu retenho a atenção dessas pessoas. Para mim poder estar falando aqui com vocês, eu tive que atrair a atenção de vocês. Eu não vendi nada ainda, não significa que eu não vou vender. Lembre que a venda é a última etapa. Nesse momento eu estou num processo de atração e conexão com você. Ao final dessa aula eu vou te vender algo. Mas nesse momento, primeiro eu te atraí, te dizendo, eu vou te trazer um conhecimento de valor. Eu quero te ensinar uma coisa que vai fazer muita diferença para você e que muito provavelmente se você seguir exatamente o que eu te ensinar aqui, você vai colocar dinheiro no bolso. Você vai conseguir pacientes e aí você vai começar a acreditar que realmente isso faz sentido. E aí talvez você enxergue em mim a pessoa mais recomendada, mais qualificada, mais preparada para te ajudar nisso, porque afinal de contas eu tenho um dos melhores produtos do mercado hoje que ensinam constantemente nos últimos quatro anos como fisioterapeutas podem desenvolver essas habilidades. tanto comigo quanto professores convidados. Ou seja, antes de vender eu atraio. E atraio pelos motivos certos. Porque se eu atrair pelos motivos errados, eu não vou vender. Se eu atrair o público errado, eu não vou vender. Se eu atrair o público de uma faixa econômica diferente da que eu cobro pelos meus atendimentos, eu não vou vender. Então, de novo, o processo de atração antecede a venda. Você quer ter a agenda lotada? Tenha um bom produto. Atraia clientes todos os dias. Todos os dias. Porque o negócio precisa de cliente todos os dias. Se as pessoas não forem no mercado todos os dias, o mercado quebra. Se o fisioterapeuta não tem paciente todos os dias, ele quebra. Ele vai ter que fazer outra coisa na vida dele. Ele vai ter que voltar para a CLT buscando estabilidade. Mesmo que para isso ele vai ganhar bem menos do que ele merece. Ou não que ele merece, que ele é capaz de ganhar. Porque merecer, se você merece, você ganha. Então, de novo, atrair as pessoas certas, aí eu tenho que aprender a vender. Nessa aula, eu não vou falar sobre serviço nem sobre vendas. Você tem que ter um bom produto, um bom serviço, um bom modelo de negócio. Não é só uma clínica bonita. É uma apresentação. É um mercado de diferenciação. É um serviço com upsell, com mais de um produto incluído. Você tem que ter. Se você não tem, você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer isso. No Saúde 5 Estrelas, nós temos um módulo inteiro ensinando sobre estrutura de serviço. Você também tem que saber vender. Se você não sabe vender, eu posso jogar 10 clientes para o teu WhatsApp. Clientes ideais para você. E você não vai conseguir fechar e vai perder para o teu concorrente que cobre mais barato. Porque você não sabe vender. Ou seja, nessa aula, eu não vou focar nem no bom serviço, nem nas vendas. Porque eu tenho módulos específicos e aulas sobre isso dentro de Saúde 5 Estrelas. Hoje eu vou focar sobre atração. Eu quero colocar mais pessoas mandando mensagem para você todos os dias. E você conseguindo fazer isso, você vai conseguir de novo ter mais chance de ter mais pacientes. Tudo bem? Então veja bem. Primeira coisa, quando a gente fala de atração de clientes, é você conhecer o mercado que você está inserindo e qual é o seu cliente. Muito se fala sobre a minha cidade não é bom, aqui na minha cidade não é isso. Mas hoje a gente tem ferramentas do mercado muito poderosas que nos dão dados muito minuciosos se o meu real público-alvo está dentro dessa cidade. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa antes de ingressar nessa área aqui, na cidade de Foz do Iguaçu, em um software muito poderoso que entrega dados específicos sobre cada região. E não só sobre a cidade inteira. Eu consigo fazer isso em um bairro específico. Eu consigo ver dados do seu bairro. Como que é as movimentações financeiras no seu bairro. Quantas pessoas gastam em saúde. Quantas pessoas ganham no seu bairro. Quanto do teu perfil ideal de cliente vive nesse bairro. E aí você começa a ser muito mais assertivo nas suas campanhas de atração. Imagina você fazendo panfletagem num bairro que você acha, mas na verdade o teu público-alvo não está lá. Então, como você pode ver, dentro desse software a gente consegue visualizar muitos dados como, primeiro, dados mais amplificados, que tem a ver com quantas casas tem nessa região, qual é a renda média dessa população, entre vários outros fatores. Eu consigo também saber quantas pessoas em cada faixa etária eu tenho nessa região, nesse bairro, nessa cidade. Isso me ajuda muito, porque às vezes vocês estão segmentando públicos errados e vocês não estão conseguindo atrair os seus clientes por segmentação de público errado. Então, quando você sabe quantas pessoas tem dessa faixa etária, que são capazes de comprar o teu serviço, você sabe com quem que você vai se conectar ou se esse modelo de negócio, ele é viável ou não. E a última etapa, e não menos importante, hoje, com a coleta de dados desse software, que está relacionado diretamente a dados de Receita Federal, transferências bancárias, movimentação feitas por Visa, Mastercard, relatórios de bancos e assim por diante, eu consigo saber, inclusive, quanto que essa população gasta em serviços médicos, quanto que elas gastam em consultas na área da saúde, quanto que elas gastam em medicação. E aí, agora, com essas ferramentas do mercado moderno, aquela desculpinha sem vergonha que você dá vai por ralo. Porque, de novo, se você é um profissional atualizado, você consegue atrair os clientes ideais. Você consegue, com uma base de dados de pesquisa, você consegue saber como se comunicar com esse público. E qual é a real população que você tem ali. E aí, você pode estruturar um produto para entregar o que essas pessoas precisam. Hoje em dia, se quebra um negócio dentro da fisioterapia da área da saúde, se você ignora essas ferramentas. Se você não ignora essas ferramentas, você não vai quebrar. Então, de novo, um serviço pouco interessante dificulta a conquista de novos clientes. Estudar o mercado, entender quais são as demandas da sua população, se posicionar no mercado sem ignorar isso. Eu sei que você tem os seus desejos próprios e tem a área de atuação que você gosta, mas com esses dados, você vai conseguir se conectar dentro das suas especialidades com o teu cliente ideal. Quer atrair as pessoas? Converse com as pessoas com as dores que elas têm. As pessoas precisam sentir que elas entendem sobre aquilo que você está falando e aquele assunto que você está falando é do interesse delas. Se ela quer saber sobre A e você está falando sobre B, você nunca vai conseguir pacientes. Se você não entender a demanda do seu cliente, se você não estudar o seu público-alvo, se você não compreender quais são as pessoas que estão dentro da sua região, você vai ficar dando tiro no pé toda semana e não vai conseguir lotar a sua agenda. Quantos de vocês já pararam para fazer isso durante os anos de formado que você tem? Aí todo dia eu recebo na minha caixinha de mensagem, como é que eu faço para conseguir paciente? Como é que eu faço? Você não está fazendo nada. Não são esses três posts por semana que você está fazendo para a tua base de seguidores sem quebrar a bolha que vai lotar a sua agenda. Então você precisa de novo quebrar esse paradigma e começar a estudar mais sobre essas demandas que eu estou trazendo para você. Hoje o meu foco não vai ser sobre estrutura de serviço, mas existe de novo muitos temas que devem ser aprofundados sobre isso para que você consiga lotar a sua agenda e que eu faço isso com frequência para quem é aluno do Saúde 5 Estrelas. E assim, de forma básica, de forma resumida, essas são as principais estratégias para você conseguir paciente. Eu não vou me aprofundar em todas elas, eu vou me aprofundar em três que eu vou apresentar para vocês no próximo slide. Três, que são as estratégias que mais trazem pacientes para mim. Não vou focar em tudo isso. Mas eu já consegui pacientes por meio de indicação? Sim, semana passada eu fechei dois pacientes que foram em indicação direta e que vão colocar dentro do meu bolso quase R$3.500 todos os meses com dois pacientes que fecharam um plano de tratamento de duas a três vezes por semana. Vocês entendem isso? Isso faz toda a diferença. Ou seja, por meio de indicação de colegas, de parceiros que veem em mim uma autoridade porque eu sou presente, porque eu crio conteúdo, porque eu gero networking, porque eu estou me movimentando, porque eu estou conversando, porque eu estou participando. Tem gente que quer, e tem gente que é passivo e quer indicação. Não aparece para ninguém, não agrega nenhum valor, não faz networking, não troca e quer indicação. Bebê, por que eu vou te indicar? Me dê um motivo para isso, para mim fazer isso. Com tantos profissionais no mercado hoje, por que eu te indicaria? Então, de novo, se você quer receber indicação, você tem que aparecer, você tem que estar presente, você tem que estar fazendo networking, você tem que estar de novo agregando valor. Ou seja, indicação funciona, mas ela não é um negócio que acontece de forma aleatória. Redes sociais funcionam. Tráfego pago funciona. Estratégias offline funcionam. Panfletagem, rádio, jornal, colocar um banner numa região da tua cidade, onde muitas pessoas passam um A5 ou um A4, imprimido em gráfico, em alta resolução. Não aquele cardápio, igual muitos fisioterapeutas fazem, que parece assim. O paciente nem sabe o que é fisioterapia pélvica, fisioterapia otopédica, fisioterapia respiratória. Aí tem lá, fisioterapia, uns 400 modelos de atendimento, que ninguém entende nada. Então, isso não funciona. Porque o marketing de atração, as pessoas não vão ser atraídas por fisioterapia ortopédica. Elas vão ser atraídas pela sua comunicação que se relaciona com a dor dele. Resolvo problemas como esforço repetitivo causado pelo trabalho, dores, pós-cirúrgico. Aí a comunicação começa a ficar mais clara. E aí esse cliente começa a entender o que você está fazendo e começa a ser atraído. Isso é uma comunicação mais simples, venda direta. Mas podem ser vendas indiretas. Você não precisa sentir dor todos os dias. Ligue nesse número que eu vou te contar como resolver isso. Uma venda indireta. Então, eu não disse o que eu faço. Eu não falei sobre fisioterapia. Eu falei, se você tem dor, você entra em contato. Eu vou te contar mais sobre isso. Então, de novo, estratégias offline funcionam. Parcerias funcionam. Seja por meio de uma parceria com médico, por um convênio, por uma via judicial. Tudo isso funciona. Mas existem três estratégias hoje que são as principais responsáveis por lotar minha agenda a um ticket médio de R$170 a R$200. Não lotar todos os meus colaboradores, porque eu não fiz isso. Eu não falo uma coisa que eu ainda não fiz. Mas que faz com que eu tenha hoje quatro fisioterapeutas trabalhando para mim. E que já foi validado por vários dos meus alunos. E que, de novo, são as estratégias para mim mais poderosas. E que consomem menos a energia do profissional. Ou seja, eu imagino, posso estar errado, que você não quer acabar com os seus momentos de lazer, gastando uma energia enorme para conseguir pacientes. É muito difícil, gente, você gravar reels todos os dias para conseguir quebrar a bolha. É muito difícil você criar posts todos os dias para quebrar a bolha e conseguir pacientes. Isso é muito cansativo. Gravar stories todo dia, contando na sua rotina. Isso funciona. Você consegue ter resultado nos orgânicos. Mas existem estratégias muito menos desgastantes e que trazem mais pacientes do que essas estratégias. Eu, como sou um profissional inteligente, e eu valorizo o meu tempo, eu valorizo, de novo, a minha energia, que é aquilo que eu tenho de mais importante para poder focar naquilo que eu sou bom, que é cuidar dos meus pacientes, que é gerar resultado para os meus pacientes, eu vou procurar sempre o atalho para conseguir ter os mesmos resultados com menos energia. Vocês concordam comigo? Vocês estão comigo ali no chat? Me deem um feedback. Vocês concordam? Só para mim ver se vocês estão aqui comigo. Vocês concordam com isso? Por que, de novo? Todo mundo sabe disso, mas as pessoas, de novo, querem ir pelo caminho das pedras, querem ir pelo caminho mais difícil. Então, hoje, 90% da minha agenda, ela é, de novo, enchida de pacientes, a gente tem pacientes por meio de anúncios no Facebook e no Instagram, que é um dos motivos pelo qual vocês estão aqui, porque vocês compraram esse curso por meio de um evento, por meio de um anúncio, os meus pacientes passam pelo mesmo processo. Além disso, pelo posicionamento estratégico no Google Meu Negócio, que é onde, de novo, muitas pessoas, quando ela tem certeza do problema que ela tem, é onde ela vai buscar um serviço, ou seja, ela quer procurar um serviço na região dela, e o Google é o melhor para isso, não é o Instagram. Então, se eu estou em Foz do Iguaçu e faço uma pesquisa do meu celular na minha casa, no Google, procurando serviços de fisioterapia em clínica, o Google, porque todos os produtos estão cadastrados no Google Maps, ele vai me dar, de novo, os serviços daquela região mais próxima para a minha casa. Então, de novo, o Google é muito forte quando o cliente tem clareza do problema que ele tem. Então, ele vai te ajudar muito. E o terceiro e não menos importante, é claro, é por meio de parcerias locais, por meio de indicações e por meio de contratações de influencer, porque hoje o marketing de influencer, ignorado pela grande maioria dos profissionais, é a melhor forma de você conseguir atrair pessoas. Quantas vezes vocês não compraram um produto porque alguém te indicou? Porque alguém que você gosta criou um produto que indicou e você gostou? Ou uma blogueira que vendeu um kit de maquiagem e você comprou sem saber se era bom ou simplesmente porque você confia nela? Ou porque você foi no YouTube e viu um tutorial de um produto de alguma pessoa que estava criando um vídeo e você comprou por meio da influência dessa pessoa? Porque essa pessoa criou um vídeo muito bem organizado, falando super bem, explicando o produto, mas isso é o marketing de influencer. Muitas vezes esses influenciadores estão ganhando dinheiro para indicar esses produtos. Então, eles vão falar tudo de bom desse produto. Não todos são assim, mas esse mercado existe de pessoas, de novo, que indicam coisas que nunca consumiram, que nunca compraram. Por quê? Porque estão recebendo para isso. E levando em consideração que as indicações historicamente sempre funcionaram, você quer alguma coisa, você chega para o teu amigo e fala, você tem a indicação de um bom mecânico para mim? Por quê? Porque se ele já foi lá e validou esse negócio, é interessante para mim, fica mais fácil. Menos chances de eu errar, porque alguém já foi lá e gostou. Você foi naquele restaurante lá, você gostou dele? Indicação. Então, eu não sou influencer, mas eu estou indicando para as pessoas. E às vezes, com a minha fala, eu posso dizer assim, cara, esse restaurante aí, não é tão bom, cara, mas tem um outro restaurante que eu fui fenomenal. E muitas vezes a pessoa troca aquele restaurante que ela queria ir para ir nesse restaurante que eu estou indicando. Então, de novo, o marketing de indicação é o mais forte. Então, como é que eu faço essas três estratégias hoje que lotam a minha agenda e são responsáveis por 90% dos pacientes que eu tenho? Primeira coisa, para mim conseguir pacientes na internet, eu não preciso ser a boca rosa, eu não preciso ser um ícaro de carvalho, eu não preciso ser um grande influenciador, produtor de conteúdo que consegue, de novo, criar conteúdos de qualidade e se conectar com todo o público. eu preciso passar a mensagem ideal para o meu público ideal. E a forma mais fácil de fazer isso é por meio de uma venda direta. Tem um colega nosso que veio fazer um serviço aqui em casa hoje, ele fez um serviço, ele é um marido de aluguel, não gosto muito desse nome, né, mas ele é um marido de aluguel. E ele veio na minha casa hoje fazer a instalação para mim de uma rede e um balanço. Comprei uma rede e um balanço, não tinha os equipamentos necessários, que são furadeiras maiores, né, então eu contratei esse rapaz que apareceu para mim por meio de um anúncio na internet. Então ele falava assim, logo de cara, se você é Foz de Iguaçu, eu tenho certeza que você tem aí na sua casa alguns serviços que precisam ser consertados, como uma mangueira que não está fechando o registro, como um quadro que você tem que colocar na parede, qualquer coisa, as demandas maiores, quais são as demandas maiores dessas pessoas? Quais são as demandas maiores de uma casa? Quais são as coisas que costumam estragar mais? Ele vai falar isso no vídeo, isso que acontece mais. Esses são os principais motivos pelo qual a pessoa vai até o fisioterapeuta. O que é? É dor? É desconforto? É uma fratura? É uma doença? É uma patologia? Então eu vou conectar com essa principal dor. Então se você tem esse serviço, você pode clicar no botão e fazer um orçamento comigo, conversar diretamente comigo para mim fazer isso. Então ele me pegou por meio desse anúncio. E aí eu entrei em contato com ele. Só que assim, se ele tivesse feito esse conteúdo somente no Instagram dele, ele não conseguiria ter aparecido para mim. Porque eu não faço parte da bolha dele. Eu não pesquiso sobre isso. Eu não busquei isso na internet. Eu nem pensava que eu precisava daquele serviço. mas quando ele me falou, eu falei, putz, isso é verdade. Tem uma gaveta lá em casa que precisa arrumar. Tem uma rede que eu queria instalar. E aí eu mandei uma mensagem. Muitas vezes o teu paciente está sentado lá na casa dele com o celular na mão fazendo assim, ó. Igual vocês fazem, né? Nós fazemos, né? Você está lá de bobeira. Aí aparece um negócio que segura a atenção dele. Isso é muito importante. Seja um vídeo ou uma foto, ela precisa reter a atenção das pessoas nos primeiros três segundos. Porque se não prender, essa pessoa vai passar. Então pensem comigo, se as pessoas são preguiçosas, se passar no feed dele um negócio com um monte de texto poluído assim, ele vai passar. Porque ele não vai querer ler tudo aquilo lá. Não chamou a atenção dele. agora se passa nele. Atenção moradores de Foz do Iguaçu. Um texto grande ou uma fala em alta rotação. Você sabia que em Foz do Iguaçu nós temos um serviço especializado de fisioterapia? Nós estamos ajudando crianças, adultos e idosos a viver uma vida com muito mais qualidade e saúde. E aí você já segurou a atenção da pessoa. Aí você vai passar o seu recado. Então, de novo, a pessoa está lá de bobeira. E aí aparece uma foto pra ela ou um vídeo pra ela passando as informações do produto que você está vendendo. Só que pra você fazer isso você precisa pagar pra fazer isso. Então, pra você aparecer por meio de anúncios no Facebook e no Instagram você precisa pagar pra isso. Aí você fala assim Ai, Gabriel, não gostei disso. Não gostei de pagar. Eu tenho que pagar. Eu vou ter que gastar dinheiro pra conseguir pacientes. Olha, gente, eu não sei qual é a realidade que vocês vieram, mas todo modelo de negócio ele exige investimento pra ter resultado. A área da saúde não é diferente. Você precisa investir pra ter resultados. Muitos negócios demoram, inclusive, pra começar a ter lucro. A pessoa começa empreendendo e vai começar a retirar o lucro desse serviço daqui dois, três anos. Porque acredita no longo prazo. Não é o que eu tô desejando pra vocês, mas que vocês precisam criar o hábito de investir em captação de clientes pra ter mais clientes. Uma das contas básicas que eu fazia sempre é quanto que custa um atendimento meu. Ah, um atendimento meu custa cinquenta reais. Então, pô, o mínimo que eu deveria investir por mês é cinquenta reais. Porque se eu conseguir um paciente com esse investimento, já valeu. porque eu trouxe um paciente que pode fechar mais de um atendimento, ele conheceu o meu serviço, ele validou o meu serviço, ele pode indicar pra mais pessoas e aí as coisas começam a acontecer pra mim, porque eu vou criando uma carteira de cliente, mais pessoas pra mim, mais pessoas me indicando, mais prova social, mais pessoas deixando depoimento, mais vídeos que eu posso fazer mostrando o meu trabalho, as portas começam a se abrir. Pode ser que nos três, quatro primeiros atendimentos você não tenha lucro, mas esse movimento que começa a acontecer na sua clínica, consultório ou serviço, serviço domiciliar, ele com certeza é de valor, com certeza é bom. Então, seja por uma foto de qualidade, se você não sabe fazer foto de qualidade, dentro do Saúde 5 Estelas nós temos aulas sobre Canvas ensinando você a fazer isso, se você não quer fazer isso, você tem que contratar uma pessoa pra ajudar isso, senão você não vai ter resultados. Os vídeos, hoje em dia todo mundo tem um celular, com um bom microfone, uma boa câmera, que te permite gravar vídeos, se você não sabe como gravar vídeos no Saúde 5 Estelas, nós temos aulas ensinando como gravar vídeos pras redes sociais, pra atrair clientes, nós temos aulas sobre tudo, basicamente. São mais de 160 aulas dentro da plataforma, de diversos temas. E aí, quando você cria um vídeo de boa resolução, que faz uma boa narrativa e coloca dinheiro pra isso, pode ser que num primeiro momento você não tenha resultado, porque ainda você não sabe fazer o anúncio de forma adequada, mas daí você pode estudar sobre isso ou terceirizar isso pra uma outra pessoa. Para conseguir pacientes por meio das redes sociais e por meio do tráfego pago, que é o investimento em redes sociais que a gente ensina dentro do Saúde 5 Estelas como fazer, nós temos aulas práticas onde a nossa social media gestora de tráfego abre o gerenciador de anúncio e ensina você como é que você faz. Então, se você não tem muito dinheiro agora pra contratar uma pessoa, tá tudo bem, nós te ensinamos isso por um preço que cabe dentro do seu bolso. Então, vamos lá. Primeira coisa, hoje, um dos maiores marketplaces do mercado, talvez você não saiba, só porque você é descolado e não usa mais, é o Facebook. O Facebook hoje é considerado o maior ou um dos maiores marketplaces do mercado. O que é marketplace, Gabriel? É movimentação, é venda. Acontece muitas negociações dentro do Facebook e contratações de serviço dentro do Facebook. Ou seja, o marketplace do Facebook gera milhões todos os dias. O LX praticamente quebrou por causa do marketplace do Facebook. As principais movimentações de venda de carro, de venda de serviço, de venda de tudo acontecem lá. E ainda assim é uma plataforma com uma base de usuários enorme. Ou seja, muitas pessoas usam o Facebook ou se não usam, vira e mexe, vai lá só dar uma olhadinha quando tá de bobeira. Vocês não fazem isso de vez em quando? Não sei vocês, mas assim, pelo menos umas quatro vezes na semana. Tô de bobeira, vou lá dar uma abridinha assim no Facebook só pra dar uma olhada como é que tá lá. Às vezes eu não fico nem três segundos, três minutos lá, é coisa rápida mesmo. Mas a gente faz. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Se vocês querem vender por meio das redes sociais, seja no seu Instagram ou no seu Facebook por meio de uma página do Facebook, muitos fisioterapeutas hoje em dia não têm página do Facebook, é meio que um absurdo, como assim você não tem página do Facebook? É um canal de comunicação enorme, com muitas pessoas lá dentro, potenciais clientes de todos os públicos-alvos lá, por que você não tem uma página do Facebook? Então, de novo, tá desatualizado. Não é que você é atualizadão porque você não usa o Facebook e usa o Instagram, é só. Você tá deixando, de novo, uma ferramenta que é poderosíssima. Eu agradeço, porque, de novo, eu capto um monte de pacientes por lá e você tá dando bobeira achando que somente com os conteúdos orgânicos no Instagram você vai lotar a sua agenda. Então, assim, o que é ter uma boa vitrine? Meu, você tem que ter uma foto profissional lá exposta, mostrando seus atendimentos. Você tem que, de novo, ter as informações lá do teu serviço. A pessoa vai entrar no teu Facebook ou no teu Instagram, ela tem que entender o que você vende. Aí você chega no Instagram de profissional fisioterapeuta da área da saúde, tá lá, casado com fulano de tal, fisioterapeuta, não sei o quê, aí coloca um monte de coisa que não faz nenhum sentido pro cliente que tá entrando ali. Ele cagou, ele não tá nem aí pra isso. Ele quer entender nos três, cinco primeiros segundos, se você é capaz ou se você é um profissional que resolve o problema que ele tem. Estou nos últimos nove anos resolvendo dores e problemas de pessoas que têm, estou há nove anos resolvendo dores na coluna. rapidamente, em três segundos, eu entendi o que você faz. E aí eu vou ter um voto de confiança com você. Eu vou seguir o teu perfil, eu vou curtir a tua página do Facebook e talvez eu não compre naquele momento porque eu fui atraído, eu não vendi ainda, eu fui atraído. Mas aí o Facebook vai começar, o Instagram vai começar a entregar mais o meu conteúdo pra você. e aí eu tenho mais chance de contratar esse serviço. Segundo ponto, não se iluda. Você não vai conseguir muitos pacientes, muito menos, louçar a sua agenda gastando cinquenta reais por mês em tráfego pago ou investimentos em captação de clientes. Se esse é teu objetivo, essa aula não é pra você. Continua criando teu conteúdo orgânico, colocando energia pra caramba nisso, gastando tempo pra caramba criando arte no Canva, pensando em reels que você vai criar e você talvez vai conseguir pacientes. Mas existe uma grande chance de você ficar penando por muito, muito, muito tempo e não conseguir nada. Ou então você tem que desistir antes disso porque ninguém vive sem dinheiro. E aí se você não conseguir fazer com que a tua clínica, consultória, serviço domiciliar ou até mesmo produto online venda, você vai ter que fazer outra coisa da sua vida. Alguns até desistem da fisioterapia ou das profissões da área da saúde por causa disso. Porque não está dando certo. Então, de novo, quer começar a ter resultados expressivos? Seu investimento tem que ser no mínimo de 300 reais. Pô, Gabriel, mas eu não tenho 300 reais. Então, começa com menos. Mas começa a pensar que o teu negócio precisa disso. Você não pode pegar tudo que você ganha e colocar na tua vida pessoal e alugar uma casa melhor, comprar um carro melhor, comprar uma roupa melhor e esquecer do teu modelo de negócio que coloca dinheiro pra de novo sustentar a sua família. Você tem que pensar nisso. Então, de novo, resultados expressivos começam a partir de 300 reais. Hoje, pra minha empresa de fisioterapia local, eu gasto em torno de 700 mil reais por mês. Pô, Gabriel, 700 mil reais. Mas a empresa fatura de 30, 40 mil reais por mês. É pouco o valor que eu tô investindo. Porque, de novo, é menos, menos de 1%, menos de 10%. Então, de novo, eu tô investindo ali entre 1% a 2% do meu faturamento. É pouco. Por quê? Porque esse é o combustível do meu modelo de negócio. O combustível do meu modelo de negócio é paciente pra dentro. Eu aumento as despesas, mas eu aumento o faturamento. Tá tudo bem. O problema é você não aumentar as despesas, economizar em tudo e o teu faturamento aumentar, você continuar no mesmo lugar. Outra coisa pra você conseguir pacientes por meio disso, você tem que ter bons criativos, você tem que testar. Existem modelos que performam melhor. E aí, eu tenho aulas dentro do Saúde de 5 Estrelas falando, ó, esses são os modelos de conteúdo mais indicado para profissionais da área da saúde conseguir pacientes por meio da internet. Aí, você vai criar e replicar algo parecido. Copia, mas não faz igual. Adaptado ao teu público-alvo que a gente falou lá no começo. Mas, assim, a gente vai testar e vai vendo o que é. Não existe uma ciência exata, você coloca esse vídeo e a sua agenda lotou. Tem que testar. Não é uma ciência exata. O que acontece é que as pessoas fazem uma vez, ai, eu não consegui pacientes por esse meio. Não dá certo. Não faz mais. Não faz mais. Eu fui na academia seis meses e eu não tive nenhum resultado. Eu olhava no espelho e parecia que estava tudo igual. Depois de seis meses. eu poderia ter saído e falado não dá certo. Mas, se tem pessoas que estão lá na academia que meteram o shape e conseguiram, talvez seja eu que esteja errando. Vou estudar mais. Vou tentar entender melhor essa parada. Ou vou dar de novo mais tempo para que os resultados aconteçam. E aí? Olha aí. Pulamos aí, ó, de 28% de percentual de gordura para 15. Resultado feio. Mas, os seis primeiros meses eu achava que não dava certo. Ou o meu cérebro começou a enganar nisso, né? Que não era para mim, né? Outra coisa. Criação de públicos focados em localização e interesse e até mesmo separar entre homens e mulheres. Quando... É um negócio que eu me lembro que a primeira vez que eu vi isso em 2014, 2015, não vou me lembrar bem, eu falei assim, nossa! Sério que tem isso? Que incrível! O que essa pessoa estava dizendo para mim? Olha, agora, nas redes sociais, você consegue se comunicar com pessoas muito específicas. Existe uma aba lá no gerenciador de anúncios que quando você vai fazer um marketing, uma divulgação, você consegue escolher o público que você quer aparecer. Se você não quer aparecer para homens, você coloca, só vai aparecer para mulheres, porque eu vendo fisioterapia pélvica, por exemplo, o meu maior público é mulheres. Por que eu vou anunciar para homens? o homem não vai chegar a pegar a mulher dele e levar, a mulher tem que entender que ela quer isso, entende? Pode até acontecer, mas é bem menos provável, não vou ficar gastando dinheiro acreditando nessa ideia. Por que eu vou ficar aparecendo anúncio de fisioterapia pélvica? Vocês entendem, eu sei que pode servir para homem também, mas assim, se o maior público são as mulheres que se preocupam mais com isso, por que eu vou deixar homens e mulheres e ficar gastando dinheiro com anúncio em homens e estão jogando meu dinheiro fora? Entendem? Então, lá em 2015, ele falou assim, você sabia que agora você consegue, inclusive, anunciar para a pessoa de acordo com o faturamento que ela ganha? Aí eu pensei comigo, cara, como que o Facebook e o Instagram sabem quanto que eu ganho? Você realmente acredita que o Facebook e o Instagram não sabem quanto que você ganha? Por meio do seu CPF, por meio de conexão de dados, por meio do seu perfil de compra? Você realmente acha que eles não sabem? Com certeza eles sabem. Então, por exemplo, hoje, eu penso o seguinte, qual é o meu ticket do meu produto? Então, eu vendo um atendimento de R$150, R$200, R$300 para um plano de tratamento a longo prazo de R$10, R$20, R$2, R$3, 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 o mínimo, ela é capaz de comprar o meu serviço? Provavelmente, sim, se ela priorizar isso, mas ela não é o meu maior público. Como eu sei disso? É só investigar o meu público atual. Então, quais são as pessoas que contratam o meu serviço hoje? Onde eles vivem? Quais são, de novo, os hábitos de vida dessa pessoa? Então, por exemplo, analisando o meu cliente atual, eu posso, de novo, ir no gerenciador de anúncio, em vez de ficar gastando dinheiro com todo mundo, eu vou segmentar melhor o meu público. Porque eu economizo e converso com os meus potenciais clientes ideais. Isso em 2014, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, isso é louco. Em 2024, tem pessoas que nunca fizeram um anúncio no Facebook e no Instagram por meio de públicos de interesse. Analisando o seu real público-alvo, e fazendo um anúncio de performance para se conectar com essas pessoas. Aí vocês viram para mim, não deu certo para mim, eu não consigo paciência. Para mim, só funciona o boca a boca. Então, de novo, vocês não estão usando as ferramentas do mercado disponível, por isso vocês estão penando. E outra coisa, gente, as pessoas se conectam com pessoas, o mundo real é muito mais atrativo. Então, quando as pessoas te olham na sua melhor versão, com o cabelo arrumado, de jaleco, com maquiagem, tananá, tananá, você está gerando uma conexão real. Agora, se você pega uma foto da internet de uma pessoa aleatória, coloca no seu banco de divulgação, nas suas redes sociais, a pessoa manda mensagem para você, ela não sente que está conversando com você, ela sente que está conversando com aquela pessoa da foto. Quando ela te vê, ela não tem conexão com você. Então, nas redes sociais, para você atrair as pessoas, você tem que usar fotos reais do seu público alvo real. Então, você tem que tirar foto dos seus atendimentos, você tem que tirar foto com os seus reais clientes, ou você tem que contratar de novo modelos, modelas para tirar fotos e ter fotos profissionais. Isso faz toda a diferença. E é claro, gente, em pleno 2024, ter um site continua sendo uma coisa maravilhosa. Ou seja, é uma ótima forma de você instruir o seu cliente sobre aquilo que você está vendendo por meio do Google. Ou seja, a gente falou que o Google é uma ótima plataforma de captação de clientes, só que se você cria o teu Google Meu Negócio para aparecer lá na sua região, mas você não coloca fotos profissionais, você não tem um site, você não recebe avaliações, você vai aparecer lá no último da lista. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas são preguiçosas? Você tem que ser o primeiro da lista do Google. Tem duas formas de você ser o primeiro da lista do Google. Uma, primeiro por localização, se a pessoa estiver perto de você, você tende a ser um dos primeiros. segundo por palavras chaves, se você saber usar as palavras chaves dentro do Google para você aparecer nas principais categorias. Terceiro, se você manter o seu perfil do Google atualizado com bastante avaliação, com fotos e com blogs. Quarto, se você investir para aparecer nas primeiras palavras. Aí vai muito do que você quer. Você quer canalizar energia ou você quer canalizar dinheiro? Eu muitas vezes prefiro canalizar dinheiro porque me facilita muito. É menos esforço e eu apareço em primeiro. Dinheiro é barato na maioria das vezes quando é comparado a tempo. Tempo, de novo, ter o tempo hoje atendendo, geralmente ele é muito mais valioso do que o investimento que você faz em Google. Acredite. Então, às vezes você deixa de atender, deixa de conseguir um paciente porque você está canalizando um monte de energia em coisas que você não sabe fazer. Então, ter um site com taxa de carregamento rápido, bonito esteticamente, para divulgar o teu serviço faz toda a diferença. No Google você precisa estar atento à qualidade do site, à qualidade das informações, à qualidade do texto, à conexão com as dores do público-alvo, com os desejos dele, com o que ele está procurando. Isso é o básico do básico do básico do marketing que a maioria das pessoas não faz. O básico do 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 marketing que ninguém faz. Todo mundo já ouviu falar uma vez disso. Se conecta com as dores do seu cliente, cria um conteúdo de novo que se conecta com o desejo que ele tem, que mostra a solução para o problema dele, porque você está gerando empatia, você vai fazer com que essa pessoa compre de você depois. Então, além da qualidade do site com uma boa cópia, usando os termos de busca, ou seja, se a pessoa estiver com dor nas costas, o que ela vai procurar? Ela vai procurar bico de papagaio? Talvez você deveria comprar essa palavra, porque alguém falou para ela que ela tem bico de papagaio, e você vai colocar bico de papagaio, e aí a pessoa vai colocar bico de papagaio, e você vai colocar assim, resolva suas dores nas costas com o meu atendimento. Conexão, atração, venda. Então, não é difícil, mas exige que você, de novo, estude sobre isso, aprenda com quem sabe fazer isso, teste, dedique seu tempo, só que sabe qualquer coisa legal disso tudo, vai chegar num momento, e acredite, esse momento acontece, pode parecer que não, que você vai aprender a pescar, e aí, depois que você aprende a pescar, fica muito mais fácil, gente, é fácil esse processo, agora parece muito difícil, e muitas coisas para resolver, porque você não faz, mas chega um momento que você começa a fazer, e aí você aprende como faz, e aí fica muito mais fácil fazer, isso fica muito mais tranquilo. Olha que coisa legal, eu estava pensando nisso agora há pouco, eu ia vir para essa aula, né, essa é uma aula importante, nós estamos aqui com uma galera assistindo essa aula comigo e tal, uma aula especial, uma aula para convidados, uma aula que a gente tem que entregar um conteúdo de valor, assim como toda semana, é uma aula importante, para muitas pessoas, isso ia ser, meu Deus, eu tenho que dar uma aula hoje, vai ter um monte de gente lá assistindo, ah, eu tenho que preparar e ansiedade, mas eu faço isso toda semana, nos últimos seis anos, eu já tenho todos os materiais prontos, eu já tenho tudo organizado, eu já tenho a câmera, já tenho a luz, já tenho o meu computador, já tenho as apresentações, já tenho o background, já tenho como eu faço as aulas, já tenho o canal no YouTube, então, eu fui tomar o meu banho às 19h35, tomei o meu banho, arrumei meu cabelo, coloquei a minha camisa social, sentei no computador, liguei a câmera, liguei o ar-condicionado, verifiquei se estava faltando alguma coisinha, mandei as mensagens no grupo, vocês estão aqui comigo, por quê? Porque eu já faço isso há muito tempo, então, o que é, para 90% dos profissionais da área da saúde, muito difícil de fazer, para mim se tornou fácil, então, se você se aprofundar nisso, se você ir pelos caminhos certos, que para mim o melhor caminho é o Saúde 5 Estrelas, investir nesse treinamento, estudar o que tem aqui, nessa nossa plataforma, no formato Netflix, vai chegar o momento que você conseguir pacientes é confortável para você, não é difícil, você sabe o que funciona, a tua base estrutural está pronta, entende? Então, além disso, no Google, você tem que fazer a atualização dos conteúdos com frequência, e pedir para os seus clientes fazerem as avaliações, você atende um cliente, você não faz isso hoje, mas olha como é simples, você cadastra o teu produto no Google Meu Negócio, lá no Google Meu Negócio ele gera um link, se atender um paciente, você manda esse link para ele no WhatsApp, ô fulano, tudo bem? Deixa eu pedir um favor para mim, você pode abrir esse link aqui do Google e deixar um depoimento do que você achou sobre o meu serviço? positivo, negativo, não me importa, eu quero saber o que você achou para mim poder melhorar e saber o que você gostou ou não, essa pessoa vai lá dar um depoimento, cinco estrelas, quanto mais avaliações você recebe, melhor categorizado você é no Google, pegou? E o Google, de novo, é o maior canal de busca hoje de contratação de serviço, quando a pessoa não tem uma indicação, ela não sabe para onde procurar, ela vai no Google, você com certeza fez buscas no Google essa semana, hoje, hoje eu estava fazendo buscas no Google de um relógio que eu quero comprar, então eu fui no YouTube, que é do Google, olhei uns vídeos, achei o relógio que eu queria, peguei a descrição, e joguei no Google, vi os preços, abri o site do Mercado Livre por meio do Google, ou seja, a gente usa o Google todo dia, se você está bem categorizado, você tem mais chances de dar certo, então atualiza os conteúdos, cria blog no teu site, funciona ainda, porque as palavras-chave te dão conexão, mantenha as fotos atualizadas e reais, e compre palavras-chave, compre anúncios no Google, eu invisto muito pouco no Google, bem sincero para vocês, porque eu gosto mais do marketing de atração, então o Google é um cliente mais qualificado, ele sabe o que ele quer, no Facebook, no Instagram, eu pego uma pessoa que não sabe o que ele quer, e aí o público é muito maior, porque a pessoa que tem clareza do que ela quer, ela vai atrás de você e de mais um monte de concorrente, a pessoa que não sabe o que ela quer, ela vai se conectar com você, porque você mostrou o que ela precisa, esse cliente, ele é muito mais fácil do que o cliente do Google, não estou dizendo que você não deva investir no Google, invista, super poderoso, mas eu gosto muito mais do investimento no Meta, porque eu pego aquela pessoa que estava sentada na cadeira, rolando, scrollando o Facebook e o Instagram, e pego ela por meio de um anúncio que vai trazer ela para o meu serviço, então é diferente daquela pessoa que tem nível de consciência sobre o que ela quer. E por último, não menos importante, são as parcerias e o marketing de influência, que são o tripé que lota a minha agenda nos últimos anos, anúncios no Facebook e no Instagram, bom posicionamento no Google e parcerias e indicações. Por quê? Porque, de novo, por meio desses canais, eu consigo, de novo, usar os principais gatilhos mentais para conseguir pacientes. Então, vamos lá. Gabriel, eu quero ter uma parceria. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu fiz esse documento aí, ele está meio pelas coxas ali, mas ele foi melhorado e tudo mais. Perceba como ele é sobrecarregado, né? Foi feito há bastante tempo, então tem muita informação, não chama muita atenção, né? Então, você vê que ele não chama tanta atenção porque tem muito texto, você não consegue ler, está meio longe. Então, isso tem a ver com, de novo, neuromarketing, né? As pessoas são preguiçosas. Então, o que eu fazia? Esse documento, né? Onde falava sobre o meu trabalho, os clientes que eu atendo, quais são as minhas qualificações, eu entrava em contato com vários potenciais parceiros, médico, nutricionista, fisioterapeutas, clínicas, empresas de órtese e próteses, entrava em contato com essas pessoas ou pelo WhatsApp ou por e-mail e falava, ó, eu sou fisioterapeuta, eu atendo aqui na tua cidade também, nós temos alguns pacientes, nós estamos procurando uma parceria com uma empresa de órtese e próteses, queria saber se a gente poderia marcar um encontro para estreitar um pouco mais essa relação e apresentar um pouco do meu serviço e se a gente consegue achar um meio termo que fica bom para você e para os seus clientes e que eu também consiga ficar bom para mim e para os meus clientes, que é o principal objetivo dessa parceria. Então, quando o cliente, a pessoa não queria marcar a reunião, eu mandava esse documento com as informações para que ela entenda o que eu faço e aí facilita essa troca do que eu só falar, eu mostro para ele o que eu faço. Então, as parcerias, elas são muito válidas e o marketing de influência também, que é pessoas que têm um canal de comunicação, que tem muitas pessoas ouvindo ela. Então, hoje tem, por exemplo, perfis no Instagram de influenciadoras locais da sua cidade, por algum motivo, com quatro, cinco mil seguidores que essa pessoa nos stories fala todo dia para mil pessoas. Mil pessoas, todos os dias. Então, se essas mil pessoas forem do teu público-alvo ou que seja 10% dessas pessoas sejam do teu público-alvo, você está fazendo um anúncio para 100 pessoas por meio de uma indicação de uma pessoa que tem influência sobre essas pessoas. A maioria dos fisioterapeutas e profissionais da área da saúde hoje nunca contrataram um influenciador, mas, de novo, são clientes de influenciadores. Então, nós, profissionais da área da saúde, precisamos estreitar isso. Muitas vezes, entra aí na tua clínica, no teu consultório, no teu serviço domiciliar, um influenciador e você nem sabe disso. E muitas vezes, você poderia fazer uma permuta, você poderia fazer uma troca de serviços com essa pessoa e não faz por não estar antenado, por não estar interessado, por não perguntar, né? Então, é importante perguntar, saber quem é essa pessoa, porque pode ser que essa pessoa tenha uma influência que você possa, de novo, com uma boa troca, com um bom serviço, gerando resultado para essa pessoa. Você não vai contar com isso se você não gerar resultado para essa pessoa. O princípio básico é esse, né? Então, primeira coisa, o que eu fazia? Eu pegava uma lista da Unimed, pegava uma lista do Itamed, pegava uma lista de operadoras, pegava uma lista do Google, por exemplo, colocava lá, médico neurologista. Quem são os médicos neurologistas na cidade cadastrados no Google? Mandava um e-mail para todos eles. Sou Gabriel Gonçalves, tenho uma empresa de fisioterapia em Foz do Iguaçu, atendo paciente X, 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 nós temos uma agenda de clientes muito legal, a gente quer, está buscando uma parceria com o médico para conseguir dialogar sobre os pacientes, potencializar os resultados e também fazer encaminhamentos. Queria saber se você tem disponibilidade para a gente marcar uma reunião e conversar mais sobre isso e mandar para todos. Manda o material complementar junto para passar mais profissionalismo, mas quando eu prospectar, eu tenho saber o que eu vou falar. Então, quando eu agendo uma reunião presencial, eu não posso chegar manco lá sem saber o que eu vou falar. Então, para fechar uma parceria, ela pode ser verbal, tipo, gostei de você, você gostou de mim, nós somos parceiros agora, mas uma parceria, ela funciona muito melhor quando ambas as partes sabem qual é o objetivo dessa parceria. Então, a primeira etapa era disparo de e-mails, hoje em dia você pode não usar um e-mail, mas pode chamar no WhatsApp, no Instagram, em algum canal como esse, que é fácil de encontrar as pessoas hoje por meio desse canal, entrar com uma boa abordagem inicial, solicitar um agendamento de uma reunião, solicitar um agendamento de uma reunião online ou presencial, e aí ele preparar uma proposta, seja verbal ou, de novo, visual, trazendo potenciais benefícios para ambas as partes. Aí, muita gente fala, Gabriel, eu queria aprender a fechar parcerias. Como eu fecho? Quantas vezes você mandou uma mensagem para alguém oferecendo uma parceria? Quantas vezes você procurou uma lista no Google? Quantas vezes você fez esse processo? Será que você quer mesmo? Será que você está buscando realmente isso? Será que você está se esforçando por isso mesmo? Não estou dizendo que você é uma pessoa ruim. Eu estou dizendo que você, desde que você se formou, você está canalizando toda a sua energia e melhorar o seu atendimento. E você está ignorando gestão, marketing, finanças, vendas e estratégia para conseguir lotar a sua agenda aí no seu serviço. É só isso. não é que você é um profissional ruim. É porque você canaliza a sua energia em só um lugar. No Saúde 5 Estrelas a gente quer mudar exatamente isso. Esse é o nosso propósito aqui dentro, tá? Além disso, se você for contratar uma influenciadora ou um influenciador, uma pessoa aí da tua cidade, tome cuidado, porque hoje os cancelamentos são muito frequentes hoje nas redes sociais. Então, tome cuidado com pessoas que andam numa linha muito arriscada na sua criação de conteúdo, com humor não tão interessante em alguns casos, porque pode ser que a sua conexão do seu serviço com essa pessoa em um momento pode ser um problema. Então, escolham influenciadores que, de preferência, não se posicionem sobre assuntos polêmicos, que não criem muitas inimizades, que criem o seu conteúdo com respeito, com o objetivo de ajudar pessoas e que, se possível, essas pessoas sejam do teu público-alvo. Hoje tem muitas pessoas que nem sabem que tem o potencial de ser influenciadoras, mas são. Então, elas não vão ter um negócio chamado kit mídia, que é o kit que passa todas as informações do canal dessa influenciadora e do influenciador, quantos seguidores têm, quanto de alcance teve nos últimos seis meses, quanto uma publicação pega, quanto de resultado ela consegue gerar dentro de uma campanha, quantos cliques no link teve, quantas pessoas clicaram no story de uma marca que ela fez divulgação. Então, tem muitas pessoas que não vão ter esses dados. Então, você não tem que contratar um influenciador ou uma influenciadora só porque ele é bonitinho e que você gosta dele. Os resultados que ele gera são mais importantes. E, é claro, prepare campanhas de lançamentos das parcerias. Ou seja, se você vai fechar uma parceria com o influenciador, você tem que fazer uma campanha para isso. Tem que fazer um mês de divulgação, um mês de propaganda, tem que fazer uma campanha que vai gerar benefício como Dia das Mães e assim por diante. Porque você vai lá e fala, ah, crie um stories para mim aí falando sobre o meu serviço, provavelmente isso não vai dar resultado. Tem que ter, de novo, um contexto. O que mais funciona hoje na internet é um negócio chamado storytelling, que é a narrativa, a historinha que você conta até chegar onde você quer chegar. Então assim, a partir do momento que você aplica essas três estratégias que a gente ensina de forma muito aprofundada no Saúde 5 Estrelas, eu ensino a fazer anúncio, eu ensino a fazer criativo, eu ensino a fazer vídeo, aulas específicas, cada aula é igual a essa. 40 minutos, 30 minutos, uma hora, direto ao ponto sobre a demanda. Você vai abrir o catálogo de aulas, vai olhar qual é a aula do seu interesse e vai assistir aquela aula. Esse é o nosso objetivo, é assim que a gente faz. É muito legal, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho da plataforma para vocês, para vocês entenderem como é que é o Saúde 5 Estrelas, se você não é aluno, se você já é aluno, que você já sabe como é que é, você já tem acesso, mas basicamente você vai ter acesso a todas as nossas aulas na palma da sua mão, pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu celular, na plataforma mais segura do mercado e com aulas separadas por categorias, ou seja, você tem aulas de tráfego pago, de gestão, de finanças, de marketing, aulas com especialistas, aulas de melhora dos seus atendimentos. Hoje, inclusive, a gente tem aulas com especialistas falando sobre temas. Semana passada, a gente teve uma aula de CIFI, onde a Fernanda falou sobre como você vai utilizar a CIFI para melhorar os seus atendimentos. Temos aulas de vendas, porque se você usar essas estratégias que eu ensinei até agora, você vai atrair clientes, não significa que você vai vender. Você tem que aprender a vender. Pelo WhatsApp, por videochamada, por avaliação, por ligação, vender plano de tratamento, passar o preço, negociar a margem de desconto, tem muita coisa para você aprender dentro do Saúde 5 Estrelas. Nós ensinamos tudo isso em uma plataforma que tem hoje mais de 160 aulas disponíveis para você. E aí, a grande pergunta que se faz aqui é se você deseja acelerar os seus resultados ou continuar sozinho nessa caminhada batendo na parede e não conseguindo quebrar ela, porque você não tem as ferramentas ideais. Não é porque você não tem força, não é porque você não tem energia, não é porque você não quer, é porque você não tem as ferramentas. O Saúde 5 Estrelas vem para te dar isso, tá? Então, de novo, fica aqui o meu convite para que se você não for assinante, essa é uma aula exclusiva para alunos que foi aberto hoje. toda quarta-feira tem aula, toda quarta-feira tem aula, semana que vem tem aula com professora convidada, nós vamos ter uma aula de contabilidade para fisioterapeutas, então, cada semana a gente traz um tema diferente, de uma demanda diferente, algumas aulas vão ser do seu interesse, outras aulas não vão ser do seu interesse, nosso objetivo não é que você tenha a responsabilidade de assistir um monte de aula, não, a nossa plataforma ela é com um bom custo-benefício para que você assine lá e quando você precisa, você vai lá e assiste a aula que você quer, você busca o conteúdo que você precisa buscando as nossas palavras de busca, tá? Então, o nosso objetivo é que você tenha um serviço 5 estrelas dentro da área da saúde, se vocês me permitirem, eu queria mostrar rapidinho para vocês a nossa plataforma, né, de aulas do Saúde 5 Estrelas, que é uma plataforma bem legal, onde você vai ter acesso a todos os conhecimentos, então, na hora que você assinar esses conteúdos, eles são liberados imediatamente para você, então, você já vai começar a conseguir assistir as nossas aulas, e aqui você vai poder escolher pelos modos, né, são vários modos disponíveis, aulas com especialistas, gravação das aulas semanais que acontecem toda semana, então, a aula acontece ao vivo, essa aula que eu dei hoje, a gravação dela logo em seguida já vai para dentro da plataforma, então, às vezes, você não conseguir assistir ao vivo, você vai lá nas gravações e assiste, vai ter aulas sobre finanças, aulas sobre negociação e vendas, aulas sobre rede social, aulas de tráfego pago com a nossa especialista, aulas de Canva, você vai ter vários documentos que você vai poder baixar, entre eles, modelo de contrato, modelo de recibo, ficha de avaliação, muita coisa, são mais de 20 documentos, ferramenta de precificação, ferramenta de gestão, se assinou, você tem acesso a todos eles, você vai baixar no teu computador e vai ficar disponível para você, para sempre, é teu, tá? Não é só enquanto você for aluno, e aí, de novo, além disso, você também vai ter aulas de, tem as aulas antigas, tem as aulas de infoprodutos, se você quer aprender a vender produtos online, então vamos, por exemplo, vamos abrir aqui o módulo de especialistas convidados, então você vai ter um catálogo com várias aulas, e aí você vai escolher a aula de qual especialista você quer assistir, então, por exemplo, você pode assistir a aula do Felipe, que ele deu, você pode assistir a aula comigo e com a Suelen, pode assistir a aula da Jaqueline, que a gente falou sobre contratação de influências, que foi um tema que a gente citou hoje, então a gente fez uma aula algumas semanas atrás, onde eu, a Jaqueline e o Felipe discutimos sobre quais são as formas de você contratar um influencer, os erros e acertos que nós tivemos durante esse processo, eu, tanto eu, quanto a Jaqueline, quanto o Felipe, já fizemos isso, a aula está disponível para você lá, uma aula de mais ou menos uma hora e vinte, então tem aulas, várias aulas, aulas com o Lucas Oguro, que ele falou sobre a plataforma VEDS, como utilizar a plataforma, então assim, é uma plataforma muito completa, pessoal que é do consultório, pessoal que é da clínica, tem aula de clínica, tem aula de consultório, tem aula de gestão financeira, é bom demais, e todas as nossas aulas, como vocês estão vendo, tem material complementar, então tem um PowerPoint, onde o professor passa as informações, você quer aprender a tirar fotos mais profissionais, tem aula com fotógrafo, tem aula com fonodióloga, falando sobre comunicação, melhora da narrativa, é uma plataforma muito completa, gente, muito completa, a maioria das pessoas não tem noção o quanto de conteúdo vocês tem aqui, mas assim, a quantidade e a qualidade desses conteúdos é muito acima da média, uma questão que a gente sempre fala, que para você entrar na plataforma, você tem sete dias de garantia, então, a sugestão que eu faço é você entrar e você usar o nosso canal de pesquisa aqui e ver se tem algum tema que você tem dificuldade aí que não tem aqui, vamos supor, você tem dificuldade de precificar, vamos ver se tem aula sobre preço, olha as aulas que tem, como reajutar o seu preço e seu atendimento, definindo o preço do seu atendimento, preço e reajuste de preço, como reajutar o preço e seu atendimento, vamos abrir aqui a aula só para vocês darem uma olhadinha, então, de novo, eu faço esse desafio com vocês, de vocês verem os temas que você tem mais dificuldade e analisarem se vocês conseguem encontrar, então, por exemplo, aqui, além de falar sobre o reajuste de preço e a precificação como ela deve ser feita, dedo do curso você tem, de novo, uma ferramenta de precificação para você fazer isso de forma adequada, vamos para um outro tema, dinheiro, vamos ver, Gabriel, eu quero melhorar o meu dinheiro, quero ganhar, quero cuidar mais do seu dinheiro, vamos ver sobre que aulas que tem sobre a palavra dinheiro, como ganhar mais dinheiro e trabalhar menos, como conseguir mais dinheiro em 2022, dinheiro com André P, como ganhar mais dinheiro trabalhando, então, assim, essas são as aulas que são sobre o tema dinheiro, mas sobre finanças nós temos várias outras aulas sobre isso, então, essa aula aqui ela tem o objetivo de mostrar para você como é que você pode trabalhar menos e ganhar mais, então, uma aula diretamente focado nisso, tudo bem? Então, o que mais que pode ser uma dificuldade? Pacientes, vamos lá, vamos ver o que nós temos sobre pacientes, conquistando mais pacientes, funil de novos pacientes, funil de novos pacientes, olha o tanto de aulas, checklist conseguindo mais pacientes, olha o tanto de aulas que a gente tem só sobre o tema pacientes, vamos dar uma olhadinha aqui, checklist conseguindo mais pacientes, que é uma aula focada em etapas para você conseguir pacientes, então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, então, está lá a aula disponível para você, é uma aula de 30, 40 minutos, você pode assistir no intervalo ali, na hora do almoço, no seu celular, no seu tablet, tranquilo, está lá todos os conteúdos explicando passo a passo com o checklist que você tem que ir seguindo para conseguir lotar a sua agenda, então, isso é muito prático, gente, isso é muito fácil, isso facilita muito a vida do profissional, querem mais um tema? Gabriel, eu quero começar a fazer o meu curso online, queria aprender a ter um curso online, vender o meu conhecimento, como montar o seu primeiro curso online, o que você precisa para vender curso online, explicando o termo de anúncio online, então, ou seja, aqui dentro da plataforma eu vou ensinar como que eu fiz para vender o meu primeiro curso online, então, às vezes você está querendo fazer um grupo de mentoria, você está querendo fazer alguma coisa diferente, está aqui dentro da plataforma, então, assim, fica o desafio para você, de você acessar todas as nossas aulas com 7 dias de garantia, e ver todo esse conteúdo que você pode ter acesso, a plataforma é muito completa, ela está disponível, hoje nós temos mais de 140 assinantes ativos, que pagam para ter acesso ao Saúde 5 Estrelas, e de novo, é um preço que cabe no seu bolso, cabe no seu bolso, tá bom? Então, só para a gente finalizar essa aula de hoje, vou apresentar aqui para vocês o que vocês vão ter acesso se vocês entrarem no Saúde 5 Estrelas, o link do site do Saúde 5 Estrelas está na descrição desse vídeo, é só você acessar aí embaixo, você vai ter aula comigo toda quarta-feira, toda quarta-feira aula comigo ou com alguns dos especialistas da fisioterapia e da área da saúde. Atualmente na plataforma são mais de 150 aulas já gravadas, que eu acabei de apresentar para vocês. Nós temos nosso grupo exclusivo de alunos do WhatsApp para você tirar dúvidas comigo ou com o meu time, de social media, gestora de tráfego. Você vai ter acesso a minicursos e masterclasses gratuitas, incluídas dentro da plataforma. São aulas com mais de 30 especialistas disponíveis para você. Além disso, você vai aprender como captar clientes, como vender melhor, como vender plano de tratamento, como cuidar das suas redes sociais, como fazer tráfego pago, como fazer uma gestão de clínica, como fazer uma gestão de consultório, como criar artes no Canva. Até a gente não mostrou isso para vocês, mas vamos mostrar aqui rapidinho. Vamos supor que você tenha dificuldade em criar artes no Canva. Vamos dar uma olhadinha se a gente tem aula sobre isso? Então vamos lá. Módulo de Canva. Gabriel, minhas artes não são bonitas como a sua? Talvez não está atraindo muito. Então assim, a gente tem aulas práticas, gente. Aqui foi um minicurso que a gente deu de Canva. Introdução ao Canva, Planejamento e Criação de Arte. Aí depois a gente vai na plataforma, abre a plataforma, mostra como que você faz para arrastar os ícones, como é que faz você colocar a imagem, como é que faz para editar a imagem, como é que faz para mudar a cor. Aí você vai tendo várias aulas falando sobre esse tema. Nós temos aulas de novo mostrando como que você vai melhorar o teu cartão, como é que você vai melhorar a tua folha de papel timbrado, o que você tem que colocar num crachá. Gente, está tudo aqui. Daí tem as redes sociais, essa é uma dor de muitos de vocês. Tem aulas sobre redes sociais? Tem um módulo inteiro sobre redes sociais. Marketing em redes sociais. Olha o tanto de aulas sobre redes sociais. Aqui, analisando o Instagram dos alunos. Então abre o Instagram dos alunos e dou direcionamento do que pode melhorar. Então isso ajuda você a escrever biografias melhores, fazer artes melhores. Então essas aulas estão todas disponíveis aqui para você. assinou, já libera o acesso de forma imediata, deu analisando todos esses conteúdos de vocês, tá bom? E aí, para a gente finalizar então como a gente estava falando, você também vai ter de novo mais de 20 documentos e ferramentas de gestão editáveis para você baixar. Assinou, vai lá na plataforma, faz o download de todos esses documentos. Só por isso já vale muito a pena você entrar dentro do Saúde 5 Estrelas. Se você ficou interessado, é só você apontar a sua câmera para esse QR Code ou acessar o link que está na biografia. O valor da assinatura do Saúde 5 Estrelas no plano trimestral, ou seja, a gente vai ter três meses de acesso a todos os conteúdos, custa apenas R$ 129,00. É o melhor custo-benefício do mercado. Eu desafio vocês encontrarem uma plataforma voltada para fisioterapeutas e profissionais da área da saúde com tanto conteúdo quanto o nosso que custa apenas R$ 129,90 por três meses de acesso. Se você decidir renovar e quiser ficar mais tempo, como a maioria dos alunos ficam, três, quatro, cinco renovações, um ano de acesso, dois anos de acesso, você renova pelo mesmo valor. Então, a cada três meses, R$ 129,90. Gabriel, gostei muito da plataforma, queria assinar por um ano inteiro. É possível? Sim, lá no site você tem a opção de assinar por um ano inteiro e aí nesse caso o plano trimestral sai por apenas R$ 99,00. Ou seja, você vai assinar por um ano por R$ 399,00. Me diga para mim que curso que te dá aula toda quarta-feira, te dá acesso a uma plataforma com mais 150 aulas, que te dá de novo um grupo no WhatsApp de suporte por apenas R$ 99,00 no plano trimestral ou R$ 399,00 no plano anual. Não tem, gente. Não tem. Então, isso aqui para mim é algo obrigatório para todo fisioterapeuta e profissional da área da saúde. É um investimento necessário porque vocês só querem investir em qualificação de teoria e prática da sua área de atuação e vocês estão ignorando o que realmente vai colocar dinheiro no seu bolso. Isso vai colocar dinheiro no seu bolso. Isso vai te trazer grandes resultados. Então, assine que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre os temas de hoje? Eu vi ali que a Jaqueline colocou, ó, esses dias eu fechei um atendimento porque a esposa do paciente me encontrou no Google. Imagina se a Jaqueline não estivesse no Google. Ela ia perder um cliente que às vezes fechou um plano de tratamento ali de R$ 1.000,00 com ela por mês e que ela não iria ter esse paciente porque ela não estava posicionada no Google. Ou seja, a gente tem que estar lá. Porque a área da saúde hoje é uma área que você pode performar de forma muito rápida, gente. então o profissional que se destaca ele não passa fome. Pelo contrário, ele esbanja resultados. Tá bom, gente? Então obrigado pra vocês. Essa oferta está disponível. Acesse o link no site, faz a sua inscrição no Saúde 5 Estrelas e vem comigo fazer parte desse treinamento que tem ajudado muitos fisioterapeutas, donos de serviços domiciliares, clínicas, consultórios a dominarem a ferramenta do mercado moderno, terem o serviço 5 Estrelas e terem mais resultados aí na sua profissão. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima.